Fala galera, beleza? Tinha trazendo aqui ó Capitão América do Vingadores Do primeiro filme Da Iron Studios Escala 1x6 galerinha Mais uns dias que Tô pra filmar Colocar ele junto no set pra completar né Mostrar pra você o Chitauri Aqui ó Essa arma Chitauri aqui Muito da hora Sendo que é uma peça bem antiga Mas tá bem bacana O Chitauri Levando um soco de escudo Do Capitão Muito bonito hein Só não sou muito fã Dessa primeira roupa do Capitão Sou mais a do As roupas mais novas Mas fora isso tudo bem É do primeiro filme A gente tem que considerar né Olha só o Chitauri Bem feito Como nas outras peças Essa base aqui Com os canos aqui e tal Aparecendo Eu acho muito da hora galera Essas bases de diorama O 7 bem bacana Ó O Chitauri O escudozinho Do Capitão Capitão também bem pintado Só é meio ruim de ver Até que Umas primeiras peças Eu acho Essas 1x6 Bem bacana Tem a bota Tudo Essa base Tudo bem feito Olha só Tô pensando em deixar ele assim Tá pendendo pro lado de cá Acho que vou deixar o contrário Deixa pro lado de lá Se por acaso ele cair Ele cai pro lado da parede Ele não cai Porque é bem alto Em cima do ar condicionado Lá em cima Perto do telhado Do Do forro Do forro Que encostar no telhado Tudo muito bonito E pra falar pra vocês galera Eu não tenho a caixa arte galera Porque essa peça É bem antiga E o O cara que me vendeu Não tem mais a caixa arte Eu só tenho usado Que é Mas é Sem problema não A peça tá tudo aí Certinho Bonitinho Tudo muito bonito Tudo muito bacana Bem da hora Aí como não tem caixa arte Eu acho que eu vou Mostrar direto Essa peça No meu set Vou mostrar pra vocês Na hora que estiver lá Aí galera Capitão Hulk Thor E o Homem de Ferro Set completinho Galera Muito bonito Como tá ficando elegante A coleção É bicho bonito Isso aí galerinha Vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou dá um like E até a próxima Valeu E até a próxima E aí E aí Obrigado.